Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com você sobre cartões de crédito. Eu vendo cartões de crédito por R$50 e te dou um cartão com R$4.000 de limite. Quer um desse? Eu tenho para você. Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, no nosso Facebook, Instagram, no nosso grupo do WhatsApp e também no nosso grupo do Telegram 011-94975-0711. Pessoal, uma onda de ataques aí na internet, no Facebook, Telegram, Instagram, nas conversas particulares que acontecem nos grupos de WhatsApp. Chega até mim informações, Leandro. É verdade que se eu pagar um cartão que estão me oferecendo por R$50, R$100, eu consigo um cartão de R$4.000 de limite? Então eu vou explicar para vocês aqui, mas prestem bem atenção. Pessoal, nenhuma instituição financeira pede para você pagar para receber um cartão de crédito, tá certo? Então vamos lá. Nenhuma instituição financeira decente, pede para você pagar, exemplo, R$400, R$200, para te dar um cartão com limite de R$4.000, R$5.000, tá certo? Isso não existe lugar nenhum. Pois bem, vem acontecendo com grande frequência pessoas entrando nos canais de canais do YouTube, nos Facebooks, nos grupos de WhatsApp, nos reservados, nos particulares, eles chamam você para a reservada e falam, olha, eu tenho uma solução para a sua vida. Você me dá R$200, e eu te mando um cartão com R$4.000 de limite, com R$6.000, dependendo do valor que você deposita na conta, ele aumenta o limite do seu cartão. Então tem casos que cliente depositou R$1.200 na conta para receber um cartão de R$8.000 de limite, tá certo? É mentira, isso é golpe. Logicamente que é golpe. Ontem mesmo no canal, segunda-feira, dia 3 de julho, um inscrito falou, Leandro, tem uma pessoa me chamando no reservado. Ela está falando isso, isso, isso. E eu falei, corra disso que é golpe, bloqueia ela também, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, aqui em cima da nossa tela, verifica para vocês verem como que eles agem. Dá uma olhadinha para vocês verem. Vocês viram aí no vídeo como que eles agem? Eles fazem isso daí, eles mandam nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, e todas as mídias que eles encontrarem, que eles tentarem pegar você, eles vão fazer dessa forma. Eu tenho a solução para a sua vida. E é mentira, isso é um golpe, não é verdade? Então, pessoal, eu estou aqui para alertar vocês. Não caiam nessa armadilha. O Safra não envia cartão para pessoas que não é cliente do banco. O Banco Votorantim não pede para você pagar para receber um cartão de crédito, tá certo? Ah, mas eu fiz um investimento. Não existe investimento para você receber cartão, tá certo? Seria uma venda casada, e venda casada é proibido por lei. Então, não faça depósito em nome de pessoas físicas, porque banco não trabalha com o nome de pessoa física, pessoal. Principalmente você, uma pessoa que tem, talvez, um pouco menos de estudo, e está precisando muito de ter um cartão de crédito, e aí a pessoa pega esse laço seu que você está precisando, e aí afeta a sua parte sentimental, e você acaba caindo nesse golpe. Então, se você estiver me vendo aqui agora no vídeo, não deixe que isso aconteça com você. Já aconteceu com milhares de pessoas, e você pode ser mais um para cair nesse golpe do cartão de crédito e do investimento. Eu estou aqui para alertá-los. Não caiam nesta armadilha. Não paguem, não depositem dinheiro para ninguém. Antes, tem dúvida, pergunte. Entre no canal, fale com o nosso grupo do cartão de crédito alta renda. Se você está no Telegram, no WhatsApp, fala com eles que eles vão te orientar aí. E não entre no reservado com pessoas que você não conheça, tá? Você não conhece essas pessoas? Cuidado com o que você passa, mandar documentos e solicitar cartão no reservado, porque isso não existe, tá ok? Então, essa é mais uma dica do nosso canal aí, cartões de crédito alta renda. Quero mandar um abraço para o pessoal do interior de São Paulo hoje, batatais, jaboticabal e bebedouro. Um grande abraço para todos vocês aí, e para a Olímpia também aqui no interior de São Paulo, que está nos cobrando aí, tá certo? No próximo vídeo eu mando mais abraço para todos vocês das cidades aí que estão nos pedindo, tá ok? Espero que tenham gostado desse vídeo. Compartilhem, nos ajude a crescer a comunidade de cartões de crédito. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!